Vamos, nesse vídeo, ver sobre o algoritmo de ordenação count and sort, ou ordenação por contagem. É um dos mais eficientes algoritmos na literatura para se trabalhar com a ordenação de grandes vetores, vetores com muitos dados. Por quê? Porque o pior caso dele, o O, a complexidade O dele, ele pertence ao grupo O de N, então a complexidade dele, o pior caso, para vetores completamente desordenados e grandes, ele trabalha em tempo linear, ou seja, o tempo excelente para o algoritmo de ordenação. Antes de vermos o pseudocódigo, vamos entender qual é o funcionamento desse algoritmo para podermos ter uma ideia do que está acontecendo aqui, e como a lógica do algoritmo funciona. Então, suponha que o count and sort tenha para ordenar esse vetor aqui. O alvo é ser 1, 4, 1, 2, 7, 5, 2. Suponha que seja isso. Ok. Ok. Uma vez que eu tenho esse vetor aqui, como que o algoritmo vai trabalhar? Reparem que eu tenho números aqui que estão dentro de um alcance. Eu tenho um range ali, tá? Um range que esses números estão. Por exemplo, esses números aqui, eles estão de 0 a 9, certo? Então, o algoritmo vai pegar aqui, ó, qual que é o alcance? No caso aqui, 0 até 9, tá? Então, esse é o meu alcance. Uma vez que o algoritmo definiu o alcance, ele vai criar aqui um vetor de contagem da posição 0 até a posição 9. Mais um aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, tá? Então, tá lá criado. E aí, o algoritmo inicializa todas as posições desse vetor com 0. Então, todas as posições estão sendo inicializadas com 0. Ok. Agora, que ele está inicializado, eu vou começar a fazer a contagem de quantas vezes cada um desses números aparece aqui. E vou apresentar onde? No índice relativo ao número. Então, tudo que for relativo ao número 1, eu irei adicionar aqui. Tudo que for relativo ao número 4, eu irei adicionar no índice 4 e assim sucessivamente. Então, aqui, começando a leitura do 0 até 5, tá? É o tamanho de A. Então, eu começo daqui. Então, vou começar lendo 1. O 1 já apareceu uma vez ali, conto ele aqui. Então, 1. O 4, tá aparecendo uma vez também, conto ele aqui. 1. O 1 apareceu de novo. Então, duas vezes. O 2 apareceu uma vez. Então, conto o 2 aqui uma vez. O 7. O 7 aparece uma vez. Contamos o 7 aqui. O 5. O 5 aparece uma vez. Então, contamos também. O 5 aqui. E o 2 aparece também uma vez. Então, contando ele mais uma vez aqui. Duas vezes. Então, fiz toda a contagem do meu algoritmo. Contei 1, contei 2, contei 4, 5 e 7. São os números que aparecem lá. Agora, o algoritmo faz uma atualização do vetor C. Que é o seguinte. Eu somo o elemento I-1 com o elemento I. Então, começo aqui. O zero não tem nada para somar com ele. Então, ele continua o zero aqui. O 2, esse número 2 aqui que está na posição 1 do vetor, ele tem o zero para somar com ele. Então, o que eu faço? Eu somo o elemento anterior ao elemento posterior. Então, aqui vai ficar 2. 2 com 2, 4. E assim sucessivamente. Eu vou fazendo a soma. 4 com 0, 4. 4 com 1, 5. 5 com 1, 6. 6 com 0, 6. 6 com 1, 7. 7 com 0, 7. 7 com 0, 7 novamente. Então, tem o meio de atualizar o meu vetor de contagens. Fui fazendo aqui as contagens, as atualizações. Somando o anterior, o sucessor com o predecessor com o sucessor. Então, fui fazendo aí as somas. Bom, uma vez que eu fiz isso, agora o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou criar um vetor B. Meu vetor B terá quantas posições? O número de elementos que tem no meu vetor A. Quantos elementos tem no meu vetor A? 3, 6, 7. Então, o meu vetor B terá 7 posições. Uma para cada elemento. 7 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, eu vou começar para preencher o vetor B, que vai ser o vetor ordenado. Eu tenho que começar a ler o vetor A de trás para frente. Ou seja, em ordem decrescente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver que número está aqui dentro. Que número é esse? 2. Onde que é a posição do 2? Qual que é, no vetor de contagem, qual que é o índice que eu respondo ao número 2? O índice 2. Reparem que tem um número aqui dentro dele. Esse número vai ser a posição do vetor B que eu irei colocar. Então, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Relativos ao número de elementos que eu tenho no meu vetor. Começando de 1. Começando do número 1. Então, aqui, número 2. 2 está onde? Está aqui, no vetor de contagem. As informações do número 2. Em que local que eu coloquei no vetor B? No local 4. Na posição 4. Então, aqui vem 2. Número 2. Esse 2 aqui. E uma vez que eu fiz isso, eu decremento aqui no vetor de contagem. Então, aqui agora, fica com 3. Próximo número, que eu tenho que olhar. O número 5. O 5 está onde? Está aqui no vetor de contagem. Que posição que eu vou colocar? Na posição 6. Então, aqui vem o número 5. E aqui eu decremento ele aqui no vetor de contagem. Próximo número, 7. 7 está onde? Está aqui. Em que posição eu irei colocar? Na posição 7. Então, aqui está o 7. Então, é que decrementa o 7. Aqui vai ficar o número 6. Agora, que número que eu estou olhando? 2. O 2 está onde? Aqui. 2, que número que eu vou colocar? Na posição 3. Então, aqui vem o 2. Agora, eu decrementei aqui? Não, eu decrementei aqui. Então, eu tenho que decrementar. Agora, que número que eu estou olhando? 1. 1 vai virar onde? 1 está aqui. Em que posição? 2. Então, vem 1 aqui. Decremento 1. Agora, que número que eu estou olhando? 4. 4 está onde? Posição 5. Então, aqui vem o 4. E decremento aqui no vetor de contagem. Próximo, o número que eu estou olhando? 1. 1 está onde aqui. Em que posição eu coloco ele? Na posição 1. Decremento. O meu... Vou trazer o 0 aqui. E o 4, eu acho que eu coloquei ele na posição 5 e decrementei. 5, decrementei. Pronto. Está ordenado o vetor. Tá? O vetor ordenado. Bom, o que aconteceu aqui? Nós entendemos como funciona o algoritmo. Agora, a gente vai ver aqui no algoritmo do Coutinho Sorge. Eu inicializei, né? E criei um vetor C indo de 0 até K. Um novo vetor. Para ir de 0 até K, eu simplesmente inicializei um novo vetor. Então, aqui eu tenho meu vetor A. O meu vetor A é um espaço. Vamos ir analisando o algoritmo aqui e vendo a complexidade de espaço. Isso aqui em espaço, que a gente usa a palavra C. Isso aqui está no quê? N. Isso aqui gasta N para mim. A mesma coisa para o vetor C. N. É um vetor comum. Uma array, um estrutura de dados tipo array. Complexidade N para colocar isso aqui no espaço. Não tem nada de especial para armazenar isso aqui. Complexidade N. Isso é linear. E o vetor B também que nós criamos aqui. Também é uma complexidade linear. É um vetor comum com o número de posições só de DNA. Mesma coisa. Nada de mais. Então, fiz a minha inicialização do meu vetor C com 0. Isso aqui é custo constante. Isso aqui é um for simples, só para controlar. Isso aqui tem complexidade o quê? Complexidade 1. Isso aqui é odd 1. Quem tem? Isso aqui é constante. K vezes. Vou colocar aqui K vezes. E o K vezes é constante. O K é uma constante. Então, isso aqui é complexidade odd K. E aí, eu tenho esse O para J de 1 até tamanho A. O que eu faço? Eu estou preenchendo o meu elemento A na posição J. Eu estou colocando ele aonde? Dentro do C aqui fazendo a contagem. Ou seja, o 1, onde ele está aqui na posição J, dentro do vetor C, eu estou calculando ele com mais 1. Então, o 1 apareceu aqui. O A J é que número 1. Então, vai ficar onde dentro do C? Na C1. Então, aqui na C1, eu vou colocar mais 1. Então, 0 é mais 1, porque o vetor é inicializado com 0. Mais 1 fica 1 aqui. E a outra vez que, por exemplo, apareceu um número de novo, ele atualiza aqui. C1, recebe C1, que já tem lá dentro, mais 1. Então, aquela atualização da contagem, não é essa aqui não. A atualização de contar os números que eu colocar é feita nessa linha. Isso aqui toma o quê? O de constante também. Eu estou fazendo... Não, perdão. Aqui é O de N, porque aqui eu tenho que fazer o vetor inteiro. E aqui, agora eu estou fazendo essa atualização aqui. Somar o material com o sucessor. Isso aqui também tem que fazer o vetor todo. Então, isso aqui, essa atualização do C mais C menos 1, isso também é O de N. Mas, reparem que é soma. São dois forras, são dois paras diferentes. Então, o que eu estou somando, não estou multiplicando esses forras, eles não estão alinhados. E aí, para J, tamanho A, indo até 1. Ou seja, vindo daqui até aqui, o que eu vou fazer? Eu estou lendo meu A, J, dentro da posição C. E colocando aonde? Na posição de B. Então, eu estou lendo aqui, né? Meu elemento, A, J, que está dentro de C. A posição dele aqui, ó. Vou circular e vou fazer um link aqui, ó. A, J, A na posição J, dentro de C. Ele representa o índice do C. E esse elemento que está dentro do C, o resultado dele representa o quê? O que eu estou colocando aqui, ó. Tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui, aqui, claro, com os números, eu já não vejo essa troca, né? Eu já rodei o algoritmo. Mas é mais ou menos isso. Esse valor serve como índice para esse, e o valor desse serve como índice para esse. Para eu colocar os elementos. Mesma coisa, eu tenho que estenar o vetor inteiro. Isso aqui é O de M. Então, em complexidade de espaço, qual foi a complexidade do meu algoritmo? Para o pior caso, O de M. Eu só uso vetores. Pode vir um vetor que se fizer de tamanho. O espaço para eu colocar os dados é O de M. Vetor no espaço, na máquina, na memória, é O de M. A memória aguarda muito o dado. E em tempo, qual que é a minha complexidade de tempo aí? Tanto para o caso médio, para o pior caso e para o melhor caso. Para mim, é tudo onde é M, porque não tem... Pode ser o vetor do tamanho que for. Você vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que percorrer todo o vetor para ler os dados, percorrer todo o vetor de contagem para colocar as contagens e fazer as atualizações, e, por fim, também percorrer A de novo, para poder ler e ir passando nas posições específicas do vetor C e colocar o B novamente. Só que qual que é o pulo do gato aqui? Aqui, eu estou fazendo O de M uma vez separado aqui, depois eu estou somando O de M de novo e depois somando O de M de novo. Então, isso aqui tudo é O de M. Eu estou somando, não estou com um fome dentro do outro. Eu estou somando. E eu tenho esse K aqui, que é o custo de fazer a inicialização do meu vetor de contagem. Então, o meu tempo aqui, tanto para o menor caso, para o caso médio e para o pior caso, é O de M mais K. Que, no caso, K é uma constante. Então, no final das contas aqui, vai ser o quê? O de M. Para tudo, tanto para caso médio, para melhor caso, quanto para pior caso. Esse é um dos melhores algoritmos de ordenação que tem. Existem outros algoritmos de ordenação em tempo linear? Sim, existem. Mas esse aqui é um dos melhores algoritmos que temos também para fazer a ordenação de números em tempo linear.